Farmácia Piracicabana é drogal. A drogal está em promoção e a gente traz aqui todos os descontos que a drogal está oferecendo para toda a população. Olha só que legal, gente. Leve 3, pague apenas R$ 29,99. Você levando 3, você vai pagar R$ 29,99. Estou falando aí nas fraldas, viu? Olha que legal, gente. Fralda maravilhosa para você, um desconto incrível. Tem também promoção leve 2, pague R$ 12,79. É o hidratante corporal da Nivea de R$ 15,99. Você levando 2, vai pagar em cada um deles R$ 12,79. São promoções da Rede Drogal, gente. Tem também essa pomada maravilhosa para as crianças, não é mesmo? Você levando 2, aliás, a gente sempre compra de 2, 3, porque usa, usa bastante. Levando 2, pague apenas R$ 11,91. Promoção da Drogal, a rede de farmácias Piracicabana. Tem sabonete líquido também, gente, da Dove. Levando 3, você paga apenas R$ 5,33. De R$ 7,99, essa promoção levando 3, você vai pagar apenas em cada um R$ 5,33. Gostou? Tem muito mais promoção da Drogal. Farmácias Piracicabana. O telefone é o 34013000. Drogal, o primeiro de você e da sua família é a nossa farmácia é Drogal.